E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 50 doletinha para mais um inscrito. Murilovski! Bora lá, clã. Ó, estamos aqui na conta dele. Falou que o sonho dele é uma Hyper Beast. Cupom SONHO. Já vou colocar o Chorinho invertido, velho. 75. Seu pagamento foi feito com sucesso. Vai dar para abrir essas caixas tudo, ó. Pay, 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 pay. Caixas gratuitas. Caixas gratuitas. Caralho, a sua conta é ruim para dar o grito, hein? O que você quiser pegar de skin, eu acho lindo. Quase não tenho skins mesmo. Não, pô, não. Vai pegar essa Hyper Beast para tu. Só que eu vou garantir uma caixa cover de primeira aqui. M4 é um S Shantikos Fire. Acho que é 15 dólares. 23 dólares, velho. Essa M4 é muito top. Olha lá, velho. M4 legal demais. Agora vamos atrás da Alp Hyper Beast. Essa daqui vai vir veterana de guerra. Vamos tentar pegar uma melhorzinha. Essa daqui, eu já acho que vai vir legal. 35 dólares. 5.38. Pá. Pá. Pum. Eu estou escapando com valor alto para tentar ganhar, tá, clã? 37, 20, 34. Dá para dar o tiro, hein? Dei! Dei! Porra, essa M4, essa Alp é uma zica tremenda. Dei! Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Senhor, me ajuda. Porra. Tá vendo? Eu não precisava, velho. Eu não precisava ter dado esses tiros altos. Era só a gente ter ficado na moral. Aí, já voltou 57 dólares. A gente tem ainda 17. Mano, sabe o que eu estou pensando? É muito possível, como veio uma sequência de head alta, isso aqui ser um double green, tá? É muito possível isso aqui ser o double green. Confia no double green, porra. Tá lá! Aí, pô. Falei 95. É o famoso double green, ó. 98 e 95. É o double green, double green. Então, mano, a gente depositou 75 dólares na conta dele. Saímos com luva, com a Alp e com uma M4. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. CSGO.net. Cupom sonho. 40% de bônus no depósito. Agora, vamos esperar chegar aqui a Driver Gloves e a Alp Hyper Beast, que é a M4 Shantikos. Já tá lá. Caralho, acordei todo mundo aqui em casa. Valeu, chat. Eu confio. O salário pagou forte. Chama. Aí, ficou pronto, clã. Os dois. Vamos ver como é que ficou. Pra quem não tá ligado o que é isso daqui, eu fiz essa jogada na Ranked Pro da AGC contra os level 20, velho. 20, 19. Ah, não mutou, velho. Mais um. Um bom e o Raiders. Ah, ficou bom, velho. Tapete e bomb. Não consigo ver nada. Baixo. Que beleza, pessoal. Que beleza. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. God, God. Vou postar lá no Instagram. Mas, ó, chegou a Luvinha e chegou a Alp. Ele já aceitou lá. Ele já aceitou lá, hein. Vamos ver quanto que deu, então, no total. Profite aqui na conta do inscrito. Foi esses R$126,00 aqui da SM4. Mais a Luvinha de R$261,00. Mais a Alp de R$181,00. Totalizando R$568,00. Isso dá R$120,00 praticamente. A gente depositou R$75,00. R$75,00 dá quanto? Foi um lucro de mais de R$200,00 na conta dele, velho. E lembrando que foi um depósito que foi feito por mim, então, pra ele foi 100% lucro, né? Sgol.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Além de você depositar usando o cupom SONHO e ganhar 40% de bônus, você também participa do sorteio, tá? Todos os dias tem um sorteio diferente. Sorteio relâmpago. No caso, hoje vai ser uma Bayonetta Rust Coach, mas aí no dia que você depositar, você tem que conferir qual skin que vai ser a do dia. Ontem foi a Noma, antes de ontem a Paracord. Survival, Talon, Flip, Bayonetta, AK Casey Harden Factory New, baixa super impressão. Então, todo dia é uma diferente. E também o sorteio da AK47 Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth, que é o mensal. Então, além de você participar de um sorteio no dia que você depositar, você também participa do sorteio mensal, no caso, mês de julho, é esse daqui. O AK Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth no valor de mais de 60 mil reais, fechou? Agora, vamos dar uma olhada nas skins que a gente ganhou pra ele lá dentro do jogo. Tô chorando, velho, nem acredito. Sabia que a minha hora ia vir. Acredita, chat. É isso, Murilovski. Parabéns, meu querido. Vamos dar uma olhadinha nas skinzinha tua. Uma hora, a hora chega, né, velho? Uma hora, a hora chega. Ó, M4 Chantico. A M4 é muito linda, velho. A M4 é muito linda. A Luvinha, Piloto Verde. Ó, show de bola. Top. E a Alpe que tu queria. A Alpe Hyper Beast. Tá lá, ó. De Float 028. Linda, maravilhosa, perfeito. Ó, meus lindos. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. Se você quiser participar de sorteios gratuitos, tá? De depósito na conta de vocês no CSGO.net. Vem pra Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Todos os dias live, depositando na conta da galera que estiver no chat. Tamo junto, mense. É nóis. Vítima intusão. Tchau. 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 Tchau.